Oi lindonas, a Darly tá aqui já na rua batendo perna, gente essa semana eu tô na correria resolvendo várias coisas que eu preciso no vídeo anterior vocês conferiram aí, né, a rotina do Matheus levando ele no pediatra, só que hoje eu tô indo no posto de saúde aqui do bairro onde eu moro, no caso, que é dia de eu tá tomando, gente, a minha injeção, meu anticoncepcional que eu tô tomando aí pra evitar, tá engravidando novamente, né gente, que já quero fechar a fábrica, já tá ótimo até minha ligadura sair, né, gente, que eu vou ligar, já tá meio caminho andado aí, né, gente, já tô resolvendo essa questão aí, que a ligadura vai sair aí pelo SUS, né aí eu só tô esperando, gente, o Matheus começar a introdução alimentar, que até no momento ele só mama peito, né, aí não dá pra ficar com ninguém, então eu vou esperar aí um pouquinho provavelmente só ano que vem, assistente social falou pra mim, né que ano que vem ela consegue, falta só eu tá fazendo um preventivo e levar o resultado pra ela e a minha ficha já tá tudo ok por lá, né então é isso, eu vou aqui compartilhar com vocês essa rotina aqui na rua, confesso que eu gosto, lindona, de bater perna e o Matheusinho juntinho comigo, é claro, né, pode eu ver, eu carrego ele tá aqui dormindo, já vou mostrar pra vocês que eu tô quase chegando aqui no posto se você tá chegando aqui agora, sejam todos bem-vindos, se ainda não é inscrito, inscreva-se ativa o sininho pra receber notificação toda vez que estivermos de novo, você viu, conferir se gostar de acompanhar, deixa aí seu gostei, seu like bora lá, gente e o Matheus dormiu, lindona, ele tá aqui, ó, tranquilo que eu tô vindo no horário da manhã, né, que eu gosto de estar saindo pra rua resolver as coisas de manhã aí eu tô correndo aqui pra poder eu conseguir tomar antes do pessoal ir almoçar já vai dar meio-dia ele sai pra almoçar e só volta duas horas já tô chegando tá aqui, ó, de boa soninho bom, né, gente, vida boa aí cheguei aqui isso aqui é o posto Tazanê aqui no meu bar em alguns vídeos eu até mostrei pra vocês quando eu venho com o Matheus aqui rotina aí tomando vacina essas coisas aí eu vou lá gente, olha a fila só pra esperar a ficha aqui pra levar lá dentro pra tomar dedicação bastante criança a menina tava falando que tá tendo uma virose aí, né as crianças tão tão sendo atacadas direto por isso tá cheio de criancinha enfim, tem que se cuidar, né mas é essa daqui, ó que eu vou tomar agora é acetato de medro... ai, gente, esse nome é complicado, né e eu tô de máscara nem vai vocês entender o que eu falando esse nome é complicadinho mesmo aí tá aqui porque foi a ginecologista que passou, né pra mim aí ela notou tudinha aqui aí ela falou toda vez que eu vier no posto pra tomar tem que trazer esses papéis quando eu tava grávida do Matheus eu fiz o planejamento familiar então ela me deu esse cartão da mulher mas aí ela me deu agora depois que eu tive o Matheus porque no dia mesmo que eu vim assistir a palestra não tinha, né aí ela falou que eu tenho que trazer esse cartão toda vez que eu vier tomar aqui a injeção, né é aqui nessa salinha, gente que toma mas eu não vou gravar lá não toma não que é no bubom que eles aplicam e tô aqui ela notou tudinho certinho aqui, ó por exemplo, ó dia 25 do 11 que é hoje 25 do 2 25 do 5 e 25 do 8 e aqui 25 do 11 2022 essa aí 2021 é no caso a data de hoje que eu tô vindo tomar anotou aqui, ó de 3 em 3 meses aqui é a data, né da consulta que eu vim com a ginecologista é isso aí, né vou aguardar aqui tomar o Matheus continua aqui tranquilo dormindo, ó vida boa entendeu que é não precisa nem ficar muito tempo nessa fila aí que eu mostrei pra vocês que tá tendo tá rolando uma virose por aí, gente eu não tô anunciando muito é, nas crianças é, nas crianças então tinha bastante criança lá tossindo, resfriado com febre por isso tava cheio bastante movimentado hoje como eu ia tomar sua medicação aí a moça falou que era só eu pegar a ficha lá aí foi rapidinho fui lá na sala de medicação que eu mostrei pra vocês aí a enfermeira aplicou já estou aqui, ó agora eu vou lá na loja na Nina Manu, gente aí eu vou trocar um dos conjuntinhos que eu comprei pro Matheus ficou pequeno nele, né tamanho M tem que ser G mesmo ou de um aninho aí eu vou lá mas antes eu vou dar uma pausa aqui pra tomar um sorvete gente, que tá calor, né aí eu mereço um sorvete geladinho hum, cai bem aí eu vou parar ali na sorveteria tomar um sorvete e vou lá eu aproveito que eu tô na rua já faço um monte de coisa gente, eu já sou prática, né tem que aproveitar cheguei, gente na sorveteria aqui eu gosto muito do sorvete daqui aqui em Baria tem outra sorveteria mas eu vou nessa daqui que tá mais perto tem uma rampinha aí facilita aqui pra eu entrar com o carrinho Matheus o nome da sorveteria é Milk Shake sorvete e açaí aqui ainda tranquila só tem a menina ali atendente boa tarde tomar sorvete tem várias opções viu, gente a minha filha M também ama o sorvete daqui sempre que a gente vem na rua dá uma pausa aqui alguns aqui eu já conheço que eu já comi Milk Shake ali, ó Sander é uma delícia tem açaí também ó pra todos os gostos e preço também gente casquinha de copinho ali, gente, ó trufado trufado 399 que é dali ó de casquinha vocês tão vendo tá vendo deu um zoom aí pra vocês verem chocomix ó que delícia Matheus tá reclamando isso daqui, gente deve ser mamar tadinho vou dar uma pausa da mamar ele aqui rapidinho antes de tomar meu sorvete, né como sempre mãe, primeiramente pensa nos filhos então é isso vou amamentar ele porque eu vou sentar aqui, ó aí deixo a barriguinha dele primeiro aí depois eu tomo meu sorvete né Matheus eu tirei o cinto dele gente porque tá calor tadinho aí isso acaba um pouco incomodando né ele tá mais à vontade ó como tá reclamando mamãe vai pegar tá vou pegar aqui, gente gente, eu pedi um desse daqui, ó é da Nestlé é suflá eu suflê sei lá, gente esse daí, ó R$10,00 esse bem que vem uns pedaços aqui de chocolate hum delícia, gente esse aqui também ó muito gostoso milkshake Big Thunder já comi desse daqui também, ó Big Thunder é uma delícia milkshake nem se fala né geladinho muito bom aqui tem várias opções também, ó ovo maltinho trufado mix twister sucrilho estrufado esse aqui eu não comi não diferente banana, farinha nata e doce de leite que tá ali aqui tem mais, ó de fine, gente olha que delícia tem açaí também, ó tem aqui ela acabou de montar aqui, a lindona qual teu nome, amor? Priscila Priscila tô falando pra ela que vida de blogueira é assim, gente vai filmando já tô fazendo propaganda assim aqui da sorveteria viu? é isso aí, né quando eu sou bem atendida nos lugares não me importo não, né mesmo que não seja patrocínio eu tô falando ela lá rindo tá cheio de vergonha a louca da Darly chega filmando, né não sei o que, gente esse negócio de YouTube vicia gente, agora vou sentar ali me deliciar, né olha só no capricho ela arrasou já estou aqui na loja o conjuntinho que não deu no Matheus no tamanho M é esse aqui, gente ó ficou muito pequeno pequeno assim eu fui botar a camisa aí eu vi que já ia ficar muito apertada eu nem coloquei a bermudinha eu tentei botar, gente mas não subiu, né nas coxas do Matheus de verdade aí eu tô aqui já vou escolher outro conjuntinho no mesmo valor ali pra colocar no lugar maiorzinho, é claro ou G ou de um aninho, gente eu tô querendo levar já de um aninho porque G dependendo aqui do tamanho já fica por conta também aí aqui tem várias opções a lindona aqui a Viviane tá me ajudando a vendedora ai, esse daí tá lindo esse que você passou aqui que tem o leãozinho azulzinho branco ai, dois aninhos é muito grande, né ai, de um aninho tem de um aninho esses daqui é de dois aninhos, gente mas não sei se é muito grande o que eu quero mas é roupa pra ele usar logo porque ele tá precisando porque tem bem pouca roupa essas daqui é menor são pequenas, né essas daqui são tudo pequenas, gente tem muito conjuntinho lindo mas tá pequeno, né nem adianta levar tem que ficar trocando é melhor levar maiorzinho logo eu mostrei aqui eu mostrei aqui já num vídeo, gente se você quiser assistir recentemente mostrei ali várias roupinhas tem disponível aqui ai eu vi só trocar mesmo ai compartilhar com vocês essa troca esse aqui que lindo esse aqui é de um ano ó, o tamanho tá bom, né esse aí tá quanto? esse tá de 36,99 a gente acabou de experimentar aqui esse conjuntinho gente, no Mateus de um aninho a bermudia não quis entrar de jeito nenhum nas coxas dele é o conjuntinho que eu troquei pra substituir esse como esse daqui é mais caro um pouquinho esse aqui tá mais barato esse aqui tá custando é 34,99 então, ai eu vou levar esse aqui porque o tamanho de um aninho tá vendo, gente? então tá bom aqui pelo que eu tô vendo levar mais bermudinha dessa aqui porque tá calor e essas bermudinha é muito boa pra usar agora no verão e o tecido dela é levinho algodão, ó aí eu vou levar essas duas no tamanho G tamanho aqui tá bom, ó é grandinha, tá vendo? e vou levar esse bode aqui tamanho G esse bode mas é um G grande de manga curta ele tá 13,99 muito lindo, gente olha só tem esse detalhe aqui a manguinha dele como é eu tô pensando aí, gente no verão que o calor tá já veio com tudo, né? é um bode normal mas é grandinho, né? pequeno não, né? o modelo dele aí eu tô aqui, né? só no olho confiando que vai dar no Mateus ele estica o tecido dele e essa camisa aqui então, gente aí eu vou ter que pagar 15 reais de diferença entendeu? porque eu vou levar aqui mais peças aí abateu aqui os 56 dessa aqui que não tem, né? igual e é isso aí, gente as pecinhas aqui que eu troquei por essa aqui eu vou pagar aqui a diferença eu vou ali na farmácia comprar ali esse um desse com o Mateus que eu lembrei aqui agora, gente aí eu vou aproveitar que eu vou estar na rua aí eu vou comprar logo já estou aqui na farmácia no Mateus tá churulingando é sono ó, ele tá quase cochilando comecei a gravar ele regalou o olho então, já tô na seção aqui onde tem lenço de umedecido gente, aí eu não vou comprar muito não tô querendo comprar só um ou dois porque o marido tá querendo ir lá na promoção começou a backfralda no supermercado Guanabara aí tem vários produtinhos de higiene em promoção inclusive lenço imedecido aí ele vai lá não vai dar pra me ir esse ano não aí eu vou levar só porque o do Mateus acabou mesmo só tem um pouquinho que ele tá usando lá tem da Johnson da Johnson aqui ó, gente o valor R$3,99 é muito bom desse que é pra recém-nascido eu já comprei dele eu amei, gente maravilhoso esse aqui da Granada também é muito bom já usei com o Mateus esse aqui da Ruggs o único da Ruggs que eu gosto de todos que eu já comprei até agora é esse aqui puro natural que tem a mãezinha com bebês que tem os da Ruggs por exemplo esse daqui, gente eu não gostei muito não achei ele muito grosseiro, né meio seco meio áspero assim, né não é muito suave minha opinião, gente aqui que eu testei com o meu bebê, né não sei vocês porque cada mãezinha tem uma opinião uma experiência diferente esse da Personal também amei ó o valor dele, gente R$7,99 deixa eu ver nem quantos aqui ó tô tentando ver aqui a quantidade deixa eu ver se dá pra ver nesse daqui ah, vem 50, ó 50 unidades aqui lá em cima desse e tem Ruggs desse da Ruggs aqui também já comprei comprei até na promoção Wanna Baby mas eu não gostei muito não que tem o Mickey e é isso também o que eu amo muito, gente é muito bom esse daqui da Looney Tunes eu gosto muito desses daqui também e aqui ele tá custando R$6,99 tem 48 toalhinhas nessa embalagem tem mais aqui, gente de outras marcas esse aqui Select Kitty Whips também não gostei comprei uma vez não gostei não aí eu não compro mais deixa eu ver quanto é que tá esse aqui não tem um preço aqui, né esse da Lupin Lupin sei lá esse nome aí também nunca comprei dele não eu vou levar um desse da Personal que eu gostei, né teve uma lindona que falou que a fralda dessa marca aqui eu nem sabia gente que essa marca aí tem fralda dela, né aqui tem nesse umedecido vocês estão vendo e não tá caro não gente aqui o valor R$6,99 eu vou levar um pra testar, né provavelmente se a fralda é boa vamos ver se o lencinho é bom também e a drogaria aqui, gente vocês estão vendo drogaria estrela fica aqui na Praça de Marier porque sempre tem uma lindona perguntando Darno e essa farmácia quando eu tô gravando assim aí eu falo logo, né não é publicidade não gente é pra ajudar vocês aí que moram por essa região quiser tá comprando algum produtinho que tá vendo aqui tá barato encontra é essa daqui contonete vários produtinhos farmácia normal gente, tá vendo tem tudo que uma farmácia tem fralda leite e é isso lindonas eu vou aqui pegar o lencinho e o decido eu já quero ir pra casa aí eu vou levar um desse daqui pra testar, né ver se é bom mesmo e esse daqui que eu já gosto já em casa lindona eu vim finalizar o vídeo pra vocês primeiro eu queria me refrescar aqui dar um banho no meu bebê agora tá tudo certo olha que foi puxado hoje maior correria eu saí de casa era 11h30 da manhã cheguei aqui ia dar 2h30 da tarde né olhei a hora quando tava chegando mas enfim consegui resolver tudo que a gente fazia aí na rua trocar roupa do Matheus tomar injeção comprar lecinho umedecido vocês conferirem aí eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog aqui essa rotina minha corrida aí com o Matheus na rua fazendo as coisas enfim se gostou tá com o dedo no like aí no seu gostei muito obrigada a todos vocês tiraram um tempinho pra assistir aqui o vídeo do Dario pra passar te abençoe tudo de bom eu vou parar de blá 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 gente ó um beijão fique todos com Deus e até o próximo vídeo tchau